E a receitinha de hoje é... Torta de frango com calabresa Bom pessoal, estou fazendo aqui o recheio de frango primeiro Aqui já tem o frango já temperadinho e desfiado Eu cozinhei o peito de frango Mais ou menos uns 250 gramas de peito de frango Já temperadinho com cebola, alho E desfiei ele aqui na panela mesmo Cozinhei na pressão e coloquei nessa panela menor Olha como é que ele já está temperadinho Mas agora eu vou acrescentar aqui Meia latinha de milho Se você não gostar Se você não gostar, não adicione Bom pessoal, o nosso recheio de frango é só isso Frango com milho, tá vendo? Se você quiser acrescentar azeitona Ou outras coisas, fique a sua escolha Agora eu vou desligar e vamos fazer a massa Para a massa vamos usar Meia xícara de óleo Dois ovos Uma xícara de leite O restante do milho que a gente usou no recheio Meia latinha Uma pitada de sal E vamos bater um pouco Agora vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo E bater novamente Já bati um pouco Agora eu vou colocar Mais meia xícara de farinha de trigo E mais um pouquinho de leite Só um pouquinho Menos de meia xícara Para ajudar a bater melhor E vamos bater Agora é só colocarmos uma colher de fermento Uma colher de sopa Ou uma tampinha Agora só mais uma batidinha Para misturar o fermento Pessoal, então agora vamos para a montagem Eu untei a minha forma aqui Com um pouquinho de óleo e farinha Olha como a massa cresce Depois que coloca o fermento Ela fica bem Esponjosa Então vamos despejar Metade dessa massa aqui E E E E Vamos lá. Já espalhei. Agora eu vou vir com o meu recheio de frango e espalhar aqui por cima. Agora vamos vir com o restante da massa. Agora eu estou aqui com o gomo de calabresa picado. E vou espalhar aqui por cima. Pessoal, ficou assim. Agora a gente vai levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar lá por mais ou menos 30 minutinhos. Então quando a minha estiver prontinha eu volto para mostrar para vocês o resultado desta nossa torta. Tá bom? Então até mais. Bom pessoal, eu voltei aqui rapidinho para dar para vocês uma dica. Quando a gente faz a torta o liquidificador fica bem sujinho. Então uma dica para poder lavar ele com mais facilidade. É só você colocar água e um pouquinho de detergente e bater. Tá bom, é bem rapidinho. Menos de um minuto. Agora é só você escorrer esta água. E olha só. Tá vendo? A sujeira da massa sai todinha. Isso aqui é só detergente. Então essa é uma dica para lavar o liquidificador com mais facilidade. Então daqui a pouquinho eu volto com a torta pronta para vocês. Bom pessoal, a nossa torta já ficou assadinha. Olha só que bonita que ela ficou. Agora eu vou partir um pedacinho para mostrar para vocês. Música Bom pessoal, e ela ficou assim. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. O recheio do frango e por cima a calabresa que dá todo um sabor especial e um cheiro incrível nessa torta. Ela fica macia, a massa bem macia. Olha só. E por dentro. Muito saborosa pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa torta de frango com calabresa super simples, fácil e gostosa. Espero muito que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, muito, 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 muito bom.